Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Novena da Misericórdia, oitavo dia. Palavras de Jesus Hoje, traz-me as almas que se encontram na prisão do purgatório e mergulha-as no abismo da minha misericórdia, que as torrentes do meu sangue refresquem o seu ardor. Todas essas almas são muito amadas por mim. Elas pagam as dívidas à minha justiça. Está em teu alcance, traz-lhe alívio. Tira do tesouro da minha igreja todas as indulgências e oferece-as por elas. Ó, se conhecesses o seu tormento, incessantemente oferecias por elas a esmola do Espírito e pagarias as suas dívidas à minha justiça. Virá a noite na qual já ninguém pode trabalhar. João 9, 4 A igreja padecente, tendo entrado na noite na qual já ninguém mais pode trabalhar, ou seja, acumular méritos e amadurecer para a felicidade definitiva, espera a ajuda dos membros vivos do corpo místico de Cristo que ainda vivem no mundo e têm a possibilidade de prestar reparação. A igreja militante atence fielmente às palavras da Sagrada Escritura. Coisa santa e salutar é orar pelos mortos. Segundo Macabeus, capítulo 2, versículo 43 Todos nós temos a agradável e cara obrigação de oferecer pelas almas do purgatório as nossas orações, indulgências, sofrimentos e méritos, mortificações e trabalhos, e especialmente o sacrifício eucarístico, no qual se faz presente sacramentalmente a infinita reparação do sacrifício de Cristo na cruz. O menor sofrimento no purgatório, como dizem os santos, ultrapassa todos os possíveis sofrimentos na terra. O castigo no purgatório é terrível e a penitência na terra é fácil. E por isso, ao rezarmos pelas almas do purgatório, lembremos-nos da necessidade da penitência pelos nossos próprios pecados. Evitemos os pecados veniais pelos quais justamente nos espera o castigo do purgatório, se não fizermos penitência na terra, tais como mentira, ociosidade, perda de tempo, distração voluntária na oração, a satisfação do amor próprio, etc. Que grande loucura é arriscar-se voluntariamente a tão grandes castigos por tão pequenas coisas, cometer voluntariamente o pecado venial que acarreta tão tristes consequências. A Santa Faustina escreve, Em determinado momento, fui chamada para o julgamento divino. Achei-me diante do Senhor, face a face. Jesus estava com a aparência que tinha na paixão. Após um momento, desapareceram as chagas e ficaram apenas as cinco, nas mãos, nos pés e no lado. Imediatamente vi todo o estado da minha alma da forma como Deus a vê. Vi claramente que tudo em mim não agradava a Deus. Não sabia que é preciso prestar conta ao Senhor, mesmo de faltas tão pequenas. Que momento! Quem poderá descrevê-lo? Encontrar-se diante do três vezes santo. Jesus perguntou-me, Quem és? Respondi, Sou vossa serva, Senhor. Deves um dia de fogo do purgatório. Queria jogar-me imediatamente nas chamas do purgatório. Mas Jesus deteve-me e disse, O que queres? Sofrer agora um dia ou por um pouco de tempo na terra? Respondi, Jesus, quero sofrer no purgatório e quero sofrer na terra os maiores tormentos, ainda que seja até o fim do mundo. Jesus disse, Será suficiente uma só coisa. Tu descerás a terra e sofrerás muito, mas não por muito tempo, e cumprirás a minha vontade e os meus desejos. A igreja e o nosso coração nos incentivam hoje a praticar misericórdia para com as almas do purgatório. Por isso, rezemos por elas e nós mesmos alcançaremos misericórdia. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Mateus capítulo 5, versículo 7 Oração Misericordiosíssimo Jesus, que dissestes que quereis misericórdia, eis que estou trazendo a mansão do vosso compassivo coração às almas do purgatório, almas que vos são muito queridas e que, no entanto, devem dar reparação à vossa justiça. Que as torrentes de sangue e água que brotaram do vosso coração apaguem as chamas do fogo do purgatório, para que também ali seja glorificado o poder da vossa misericórdia. Eterno Pai, olhai com misericórdia para as almas que sofrem no purgatório e que estão encerradas no coração compassivo de Jesus. Suplico-vos que, pela dolorosa paixão de Jesus, vosso Filho, e por toda a amargura de que estava inundada a sua santíssima alma, mostreis vossa misericórdia às almas que se encontram sob o olhar da vossa justiça. Não olheis para elas de outra forma, senão através das chagas de Jesus, vosso Filho muito amado, porque nós cremos que a vossa bondade e misericórdia são incomensuráveis. Amém. Terço da Misericórdia Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentada à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde é de ver julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Eterno Pai, eu vos ofereço o coro, o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue A alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho Nosso Senhor Jesus Cristo Em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue A alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho Nosso Senhor Jesus Cristo Em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tem de piedade de nós e do mundo inteiro Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tem de piedade de nós e do mundo inteiro Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tem de piedade de nós e do mundo inteiro Ó sangue e água, que jorrastes do coração de Jesus como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém Jesus misericordioso, nós confiamos em vós Santa Faustina Kowalska, rogai por nós São João Paulo II, rogai por nós Amém 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 Legenda Adriana Zanotto